Quem foi que te disse que eu não te amava Tinha um rancor, uma raiva de mim A vida bateu, a saudade se foi Já faz um tempo que eu vivo sozinho Amo quem ama na intensidade Já me entreguei por amores à parte Vi que machuca, fere sentimento Já dei meu máximo por 1% Aprendi que amou de verdade Minha coroa me deu na infância Não existe aliança de ouro Pra quem me iludiu me dizendo que ama Não quero relembrar do passado Muito menos de dores vividas Aprendi a abraçar minha mãe Quando me vim nessa ilusão de vida Moça, deixa o coração bater Hoje deu uma vontade de viver Moça, avisa que eu não vou voltar Meu coração tá bem sem você lá Hoje não quero ser cobiçado Cascavel rasteja nessa terra De mansinho chega de fininho E quando balança o cascalho já era Ilusão no olhar da mentira Me cegou, me levou pra outro mundo Eu me lembro que eu me vi sozinho E ali descobri que amor não é tudo Alma fria, coração de pedra Falsos amores de mim passa longe Já sofri pra caralho Mó dito passado Preço dos pecados de ontem Minha alma já foi enganada Hoje em dia ela mata sem dó Esqueci do passado Vivendo o presente No futuro eu tô na melhor Moça, deixa o coração bater Hoje deu uma vontade de viver Moça, avisa que eu não vou voltar Meu coração tá bem sem você lá Moça, deixa o coração bater Hoje deu uma saudade de viver Moça, avisa que eu não vou voltar Meu coração tá bem sem você lá O mundo é de gelo, eu sei Almas em conflito não dá O fogo se apaga, meu mundo é outro Tô ficando louco de cantar E avisa que eu vou me mudar Minha mente não tá mais aqui Tô atrás do amor que você me jurou E até hoje eu não recebi O mundo é de gelo, eu sei Almas em conflito não dá O fogo se apaga, meu mundo é outro Tô ficando louco de cantar E avisa que eu vou me jogar O mundo me espera daqui Tô atrás de uma vida que sempre sonhei Ao seu lado e não consegui Moça, deixa o coração bater Hoje deu uma vontade de viver Moça, avisa que eu não vou voltar Meu coração tá bem sem você lá Moça, deixa o coração bater Hoje deu uma vontade de viver Moça, avisa que eu não vou voltar Meu coração tá bem sem você lá Lá, 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 Legenda Adriana Zanotto